Mano, então, só quero só 200 likes, 200 likes eu solto um videão aí, ó, especial aí de Natal, demorou? Ô, só salvinho, rapaziada, mano, primeiramente tô aqui pra agradecer a Deus, seguramente aí a vocês, certo? Mano, chegou, rapaziada, 2 mil inscritos aí, ó, e como eu falei no outro vídeo lá da XS, se chegar até 200 likes eu tô soltando um videão aí especialzão E é isso, mano, chegou o Natal, Natal chegou, vamos sair no giro louco aí com a XS daquele jeito que vocês gostam, mano, depiladona, só o buraco, fazendo muito barulho E, mano, só tenho que dizer uma coisa, ó, feliz ano novo pra vocês, ó, feliz Natal, Deus abençoe a vida de vocês, mano, e se você não realizou seu sonho esse ano, rapaziada, mano, não anima não, rapaziada, entendeu? Tudo que você tem em sua hora, mano, se você não conseguiu esse ano, você vai conseguir, você vai ter fé em Deus e correr atrás do seu objetivo, firmeza? E sem ver já o próximo aí, é nóis, rapaziada, desculpa, Deus aí, acompanha o vídeo, que esse vídeo é o mais pesado do YouTube, fio, é nóis, tamo junto E é Natal, vamos sacar o bode, mano, acompanha que vai ser loucura, é Natal e como? Mano, é só o buraco, cê escape Compartiu, né, fio? Quem chegou agora aí, ó, forte abraço, deixa o like vocês aí, se inscreve, aí tamo junto, é nóis, partiu, olê Ó o tempão, ó lá, hein, meu Deus, hoje vai ser como? Tá loucura, né, fio? Então, já deixa o like aí, ó, se inscreve, é nóis, tamo junto Aí, boa para nós, Natalzão on, boa Só que tá ouvindo, era esse jeito que cê queria, né? Quebrado, ataque de controle —olê —olê Era esse vídeo que vocês queriam, hein? Era esse! Carulharam tudo! AAAAAA!!! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando, a pista não tá aliviada, mano. Tá ligado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá ligado, bebezinho na rua tem que respeitar, mano. Pelo menos eu, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.